O pessoal fala que eu minto, mas é verdade. Contar uma história não aumenta, não. Vou contar uma história pra você, é verdade agora. Passei mal no avião esse dia. Semana passada, eu fazia show em Ipatinga e BH. Situação, peguei um voo Curitiba-BH, são uma hora e meia, uma hora e quarenta. E sim, BH tinha três horas pra poder pegar o voo em Ipatinga. E aí fiquei no aeroporto BH, porra, comida mineira é incrível. Aí tinha um restaurante, vendia feijoada bem na frente, ali no hall de entrada do IBH, peguei tal e come feijoada. Comi três pratos de feijoada. Uma porção de torresmo. Enquanto esperava o voo, três caipirinhas. Porra, quatro long neck. E vi no caldinho. Porra, aí eu saia fumar um cigarro, voltava, voltava. E aí, couve frita com peguei. E aí, e cana. Enquanto dava o horário do voo. E de sobremesa, frutas frescas. Chegou o avião pra ir pra Ipatinga. Ipatinga não é uma grande capital. Ipatinga não é uma cidade razoavelmente pequena. O avião que vai pra BH, como é que eu posso dizer pra você? Não sei se tá pra chamar de avião. É uma Kombi com um motorzinho. Botaram uma Kombi no motorzinho. É aqueles aviões que o piloto fala, desce e empurra esta porra! Que é aqueles aviões ATR, que é pequenininho, com asas, sabe? Que eles têm dois ventiladores pra fazer. Eu quero ventilador. É os ventiladores da arma que eles põem. É uns cataventos. É cataventos aquilo ali. Aí, nós passamos no avião, vem o piloto. O piloto vê. O primeiro entra o piloto. Só entra pela porta de trás. Aí eu na fila lá, bucho cheio de feijoada, caipirinha e frutas frescas. Aí o piloto parou no avião e falou, ué, mas sou o Ceará, cara. Eu falei, sou eu, tudo bom, cara? Ele, tudo bom. Eu morro de meio do avião. Aí o piloto, no vão assim, eu falei, senhor dormiu bem? Ele falou, tem uma noite ótima. Eu falei, que bom, você que vai me levar. Ele falou, eu assisto seus vídeos, cara, bacana. Eu falei, obrigado. Boa viagem. Deus abençoe você. Que aquele avião não é... Não, tem que abençoar o piloto. Aquele avião não é de confiança. Se o avião dele lá que ele cai, nem passa no Jornal Nacional. Não passa. No máximo, o Sônia Abrão, você vai passar ali no Sônia Abrão. Era o avião da Azul e nem a Azul era. Era a rosa, a porra do avião. É, o bimotor, o bimotor. Aí entrei no... Entrei no avião, sentei no meu cantinho lá e a cabeça... Porque eu morro no meio do avião, então tomo anza antes de voar. Então a cabeça... Tô aqui. E a galera sempre fala, pô, será, deve ser massa pra caralho viajar. Pô, sempre tem um... Às vezes tá no avião, né? Onde senta uma gostosa. Nunca! Nunca sentou a porra de uma gostosa. É sempre uma véia. Ou um gordo comendo salgadinho. Às vezes é a porra de uma véia gorda comendo salgadinho. Entrei no avião. O banquinho desse avião é desse tamaninho. Você tem aqui... Do meu lado um gordo. Gordo. Grande. Sabe aquele gordo que ele esparrama? Sabe aquele gordo que esparrama? Aquele gordo que parece uma moeba quando ele senta. Esparramou assim do lado aquela gordura. É aquele gordo que você joga na parede e ele cola, sabe? Porra, aquele gordo mole. Me empregando aquele gordo. Na azul dão comida. A peste do gordo levou um fandangos. Abriu a mochinha, pegou o fandangos e... Falei, essa viagem é 45 minutos. Falei, vai ser longa a porra dessa viagem. E o gordo aqui, ó. Croque, 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 croque. O avião foi dar a volta para ir para decolar. Quando o avião dando aquela voltinha, minha barriga... E o gordo, croque, 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 eu já estiquei uma perna aqui, assim, já... O avião chegou na pista do outro lado da barriga. E eu senti as lombrigas na minha barriga pulando, assim, ó. E o gordo, cê tá bem? Falei, ó. Eu tô ótimo. Ai! Cê não pode levantar para ir no banheirão se o avião decolar. Cê não pode. É protocolo de segurança. Cê não pode. O avião indo para a pista para correr para a carreira para levantar. E o povo atrás empurrando, ó, viu? Falei. Dá licença. Algo... Ó! Deixa eu passar, meu. Já sentiu pontada no cu? Já sentiu pontada no cu? Eu tava sentindo pontada no cu, cara. Ela vai de cima pra baixo, bate em minha goela, assim. E eu falei, senhor, eu vou cagar no avião. Vou me cagar aqui, senhor. Aquele avião demora pra caralho pra pegar altitude, cara. E aí o avião na carreira, eu falei, sai, gordo, gordo. Eu falei, sai, eu passando. E eu sentado no colo do gordo, tentando passar. E o gordo... Porra, eu falei, se acalme! É uma emergência! O avião subindo. Aqui, e só tem banheiro atrás. Não tem banheiro na frente. O avião subindo e eu saindo, segurando. E ela moça, senhores passageiros, por favor, volta pro seu lugar, senhor. O avião tá na... Senhor, volta pro seu lugar, senhor. Eu falei, eu é emergência! E o gordo, ele tá se cagando! E eu, porra, não acredita no gordo, não, senhora da... Você é uma moeba do caralho! O banheiro desse avião é muito pequeno. Tipo, muito pequeno. Não dá pra você girar no avião. Eu entrei de ré no banheiro do avião. Eu sentei. E aqui, ó... E eu precisava disfarçar que o barulho tava mais alto que a turbina. Eu morro do dedéu de inverno. E aí, ó... E aí, ó... A moça tá indo pro banheiro, eu sei o que você tá passando. Pode ir, eu sei o que você tá passando. Deixa ela aí. Deve tá dando pontada nela também. Falei, eu não vou sair daqui. 35 minutos BH. Ipatinga, 35 minutos de voo. Quase meia hora de voo, o piloto tá cabendo. Senhoras e senhores. Vamos decolar Ipatinga. Temperatura 26 graus. E eu dentro do banheiro. Já viu aquelas homenagens que os pilotos fazem pras pessoas? No avião, já viu? Tipo, o pessoal vai casar, quando alguém vai aposentar, o piloto anuncia da cabine. Tinha que ser justo nesse dia. Louto, eu queria agradecer a presença do comediante Emerson Ceará. E eu trancado do banheiro. Ele vai fazer show em Patinga. Hoje eu queria pedir uma sábado de barmos pro comediante Emerson Ceará. Valeu, sentado na poltrona 6A. E o povo do avião? E o gordinho não tá aqui não, tá cabendo. Então lá vai dar uma dica pra vocês. Não comam frutas frescas. Sua Emerson Ceará, senhoras e senhores. Muitíssimo obrigado. Receba os comediantes da noite.